Hoje vamos falar sobre essenciais em viagem, em temperaturas mais baixas ou até mesmo na neve. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, espero que tenham tido umas ótimas entradas neste novo ano de 2023. O meu foi passado na neve e é por isso que trago este vídeo, porque foi assim a primeira vez que fui esquiar e que estive neste tipo de ambiente e acabei por reunir aqui algumas coisas que foram realmente imprescindíveis na minha viagem, que fizeram todo o sentido ter levado. Obviamente acabei também por me guiar por recomendações dos meus amigos e familiares, portanto hoje venho-vos trazer assim as coisas que eu realmente utilizei e que sinto que podem ser boas dicas caso vocês vão para um país mais frio ou até mesmo para uma estância de ski. Para vos dar também aqui um bocadinho de contexto, nós fizemos uma viagem até Andorra, nomeadamente sou lodeu e eu levei apenas uma mala de cabine, o que também pode ser um grande desafio, especialmente nestas condições em que precisamos de mais roupa ou até mesmo peças mais volumosas. Portanto, eu sinto que tive exatamente aquilo que precisava e que correu muito, muito bem e consegui acondicionar tudo na minha mala. Portanto, sem mais demoras vou então partilhar com vocês os essenciais. Mesmo que vocês vão com uma bagagem maior, a minha maior recomendação nestes casos é mesmo vocês levarem estas bolsas que acabam por reduzir drasticamente o volume das vossas peças na mala. E para vocês terem noção, eu tenho aqui todo o meu equipamento que utilizei no ski. Ou seja, o meu fato, as luvas, o gorro, que são efetivamente coisas que vocês não conseguem prescindir numa viagem à neve. Portanto, estas bolsinhas são super fáceis de encontrar, vocês já encontram também na Primark e lojas físicas, mas estas no caso eu comprei um pack na Amazon, que até comprei na altura quando fui para Nova York e realmente eram imenso jeito porque eu acondicionei tudo assim nestas bolsas e realmente permitiu-me colocar mais artigos na minha mala. Abrindo aqui a minha bolsa, vou então mostrar o que é que estava aqui dentro. Tenho então o meu pack de ski, eu optei por um macacão por duas razões. Primeiro, por ser muito prático, assim só tive que adquirir uma peça e não precisei de comprar um casaco, umas calças. Eu comprei este na ASOS, eu vou deixar todos os links e todas as informações na descrição abaixo para vocês e ele é muito confortável e também já traz alguns perks fixos como feixinhos mesmo para vocês colocarem algumas coisas que necessitem de ter na pista. Vocês têm uma zona de entrada para o forfé, que é basicamente aquilo que vos dá acesso às pistas e no caso este já trazia aqui um feixinho, especialmente para vocês colocarem o vosso passe, porque basicamente vocês passam com o braço e têm um QR code que lê e portanto acaba por ser muito mais prático, assim vocês sabem exatamente onde é que está, não existe o risco de vocês perderem enquanto estiverem a esquiar e também gostei do facto de não ser muito volumoso pela questão de se tornar desconfortável, de vocês não terem muita mobilidade. Portanto, ele para mim foi ideal, pelo menos para estas férias, não necessitei de adicionar mais nada, a não ser as próximas peças que vos vou falar e que são muito típicas neste tipo de contexto, que são artigos térmicos para vocês colocarem por baixo da vossa roupa impermeável. Antes de passar para as térmicas, vou então mostrar-vos o resto dos artigos que tinha dentro desta bolsa, nomeadamente as luvas, que são super importantes também que sejam impermeáveis. Acho que se vocês vão mesmo para um contexto de neve, principalmente se vão fazer ski ou snowboard, acho que é mesmo a melhor opção. E este artigo não é propriamente um dos meus favoritos porque eu não sou muito fã de gorros, mas dá um jeitaço e acho que é um daqueles artigos que até torna a experiência um bocadinho mais higiênica se vocês forem alugar equipamento, como nós fizemos. Portanto, eu aluguei no caso um capacete e acaba sempre por ser muito mais confortável, pelo menos para mim, utilizar algo que no fundo quebra um bocadinho ali o toque entre o capacete direto na minha cabeça. Portanto, eu adorei este gorro. No caso, até me foi oferecido no meu aniversário e é da Zara. Passando então para os artigos térmicos. Estes são super importantes e eu considero que são ótimos para qualquer tipo de viagem que vocês vão para temperaturas mais baixas. Eu, no caso, comprei estes artigos térmicos quando fui para Nova Iorque e deu muito jeito agora porque eles são realmente fantásticos, são coisas que não se veem e que vocês podem colocar por baixo da vossa roupa normal. Este tipo de artigos também traz alguma versatilidade às vossas roupas. Porquê? Porque vocês podem adaptar mediante o dia. Houve dias em que eu, inclusive, utilizei uma t-shirt por baixo do fato porque foi um dia em que estava mais quente e que tive mais atividade no ski e, portanto, tinha mais calor. Portanto, não necessitei de utilizar uma camisola térmica e utilizei apenas as leggings e uma t-shirt. Uma coisa que toda a gente me alertou e que é super importante vocês valorizarem se vão fazer algum desporto, seja ski ou snowboard, é utilizarem meias com um bom elástico aqui na parte de cima e que seja também uma meia mais longa do que o convencional, pezinho, por exemplo. No fundo é super importante que as meias se mantenham exatamente na posição inicial que vocês as colocaram porque senão pode se tornar bem desconfortável quando vocês estiverem com as botas de ski ou de snowboard. Portanto, tenham isso em consideração. Acho que é um plus. Outro essencial para quem também vai fazer algum tipo de esporte na neve é os óculos, como é óbvio. E, no caso, eu adorei este modelo. Eles foram oferecidos também no meu aniversário. Se vocês ainda não viram o vídeo dos meus presentes, podem vê-los. Eu vou deixar aqui também na descrição abaixo. Sem dúvida que foram muito confortáveis e que eu recomendo. Pelo menos eu tive uma ótima experiência com eles e penso que este tipo de óculos ronda os 40€. Portanto, também é um price point simpático caso vocês também não queiram investir muito dinheiro neste tipo de equipamento que não é utilizado com tanta frequência. Tenho aqui dois artigos mais pequenos, mas que eu sinto que são muito importantes vocês terem principalmente perto de vocês quando estiverem nas pistas. Que é, primeiro de tudo, um protetor solar, seja ele labial ou para todo o rosto porque na neve queima muito e às vezes engana. Portanto, se vocês não estão habituados, comprem um porque realmente vai fazer toda a diferença. Outro life saver desta vida, que é assim das melhores coisas que inventaram e que vocês encontram muito facilmente na Decathlon, são um género de umas bolsinhas. A única coisa que eu não adoro nelas é elas serem descartáveis, portanto só dá para uma utilização, mas elas são fantásticas. Só precisam de romper este plástico e em contacto com o ar, passar 10 minutos. Estas bolsinhas estão quentíssimas para vocês. Chegam até 65 graus, não se preocupem, não se vão queimar, mas vão dar um jeitaço. Principalmente quando vocês estão muitas horas a esquiar ou até mesmo muitas horas na neve, em contacto permanente com o frio, estas bolsinhas salvaram as minhas mãos. É um material super maleável, portanto adapta-se muito bem a qualquer zona do corpo que vocês queiram aplicar e dura até 6 horas no frio, portanto é mesmo imprescindível e espetacular. Se vocês são friorentos ou vão estar muitas horas em contacto com a neve, eu super recomendo. Eu sei que vou ser um bocadinho crucificada, mas para mim estes 3 artigos, apesar de não serem essenciais e coisas que eu acho imprescindíveis, melhoraram muito a minha experiência e portanto eu decidi inseri-los e foram coisas que eu realmente utilizei muito. Um dos artigos é este tapa a das orelhas que é super quentinho e confortável e eu não sou muito uma pessoa de gorro, para ser sincera, como tinha descrito anteriormente e portanto quando eu não estava na pista e ia jantar fora ou ia a algum lado, eu utilizava. É muito quentinho e para além disso é muito estiloso também, eu acho que fica muito giro nas fotografias e acaba por ser muito prático este, no caso, porque ele dobra e é muito fixe para vocês transportarem. No entanto, eu comprei mais uma vez nas ruas de Nova Iorque, mas de certeza que vocês encontram na Amazon, aliás eu vou tentar deixar aqui o link também de algo semelhante, caso vocês tenham interesse. Este artigo em específico que eu já tinha na minha mala de esporto e levei e não me arrependi de todo, que é esta bolsinha que é super fininha, ela é da Dash & Stars, mas vocês também encontram, por exemplo, na Decathlon. É daqueles artigos que valem muito a pena, principalmente se vocês tiverem um telefone grande, como é o meu caso, que não dava para colocar bem neste tipo de bolso do fato e eu estava com muito receio de cair e danificar, portanto esta bolsa eu cheguei a utilizá-la tanto na cintura como mesmo por dentro do fato, com o telemóvel lá dentro e outros essenciais, como por exemplo estas saquetazinhas para aquecer. Por fim, temos aqui este meio essencial e eu digo meio porquê? Porque eu, por exemplo, fui a única pessoa do grupo que levei este tipo de botas impremiáveis, que elas são muito giras, by the way, eu adorei estas botas, eu comprei na Zara, mas os meus amigos por exemplo foram com botas um bocadinho mais robustas, sem serem impremiáveis e foi totalmente ok, mas eu pessoalmente adorei estas botas porque elas são extremamente confortáveis e quentes. Eu tenho sempre os pés frios e estas botas deixaram os meus pezinhos muito quentinhos e confortáveis. Foi a única coisa que eu utilizei na viagem e lá está, eu acho que é ótimo vocês terem essa referência, principalmente se forem para uma viagem que vão levar uma mala mais pequena. Vocês terem este tipo de calçado que é quase bulletproof, que dá para todas as circunstâncias, dá para tudo, dá para operar ski, para vocês fazerem um look assim giro, dá para vocês também utilizarem no dia-a-dia antes de entrarem na estancia de ski. Por isso, se vocês são pessoas que gostam de ir à neve com frequência ou que vão para destinos mais frios, eu sem dúvida que recomendo este tipo de botas e acho que faz toda a diferença. Eu, pelo menos, fiquei fã, por isso aqui fica a minha recomendação. Mais uma vez, um meio essencial. Bem, pessoal, estes são então os meus essenciais para este tipo de contexto na neve ou a temperaturas mais frias. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil e que vocês se revejam um bocadinho nestas dicas. E vocês já sabem, se tiverem mais alguma questão, podem deixar aqui nos comentários abaixo que eu trago tudo o gosto em vos responder. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!